No último vídeo de Shonen No Abis, o Gen revela que matou o pai do Renji. Eles estão juntos nesse inferno. O Gen confessa o amor dele pelo Renji e também confessa a frustração que ele tem após o Reiji dizer pra ele não se intrometer em sua vida. Shonen No Abis é um mangá que, na minha opinião, foi feito não pra estimular depressão e desesperança. É um mangá que nos faz questionar a maneira como estamos vivendo a vida nesse Setembro Amarelo. E se você tá sofrendo de depressão, ansiedade ou tá tendo pensamentos suicidas, procure ajuda, mano. E de alguém que te ama. Se você não tem certeza de que esse alguém existe, peça ajuda. Procure alguém pra pedir ajuda. Ao contrário de que muitos pensam, existe sim um jeito, existe uma saída e tudo pode ser melhor. Sua condição é clínica e um profissional pode com certeza te ajudar. Dê esse passo pra se cuidar. Acesse aí setembroamarelo.com.br Clique em Encontre Ajuda, selecione a sua cidade e encontre um telefone aí na sua região. Beleza? Bora pro vídeo. E aí, Otaku, beleza? Eu sou o Max, continuando nesse Setembro Amarelo. E este é o segundo vídeo de quatro. Sairão sempre às segundas-feiras, pegando a primeira semana de outubro com certeza, porque, né, eu atrasei o primeiro capítulo. Mas aqui no Somos NGO, nós nos importamos com você. Então, bora pra continuação de Shonen No Abis, que no último vídeo alcançou o capítulo 68 do mangá. E vamos continuar essa história a partir daí. Após a confissão do Gain, Reiji pergunta pra ele o que ele deve fazer. O Gain odeia isso. Ele quer que o Reiji raciocine por si só. Ele tem que se virar, mano. E o Reiji ainda quer falar, só que o Gain interrompe ele, tentando enforcar ele. Vemos aí que a linha tênue entre amor e ódio se evidencia. A verdadeira frustração do Gain é ser trocado por uma mulher que o Reiji conheceu alguns dias atrás. Sendo que o Gain se importa com o Reiji há muito tempo, desde a infância. Depois disso, o Gain solta e vai embora. O Reiji tenta alcançar a Nagi, que está deitada do lado dele, mas desiste. Ela ainda está viva. E ela mesmo se desculpa por estar viva. Com o fim deste acontecimento, as estações passam e a nossa história continua três meses depois. Agora, o Reiji trabalha. A sua mãe está recebendo alta do hospital. Apesar de ainda estar em reabilitação, devido à fratura no quadril, Reiji mantém contato com o Sr. Izemori para mandar notícias sobre sua mãe e também saber notícias sobre a Nagi. Reiji desistiu de morrer com a Nagi. Naquela noite, ele pediu para que o Sr. Izemori fosse embora da cidade e levasse ela junto, pois, afinal de contas, ela precisava viver. Reiji não é mais um estudante. Obviamente, as lembranças do tempo que ele viveu com a Nagi ainda voltam em sua memória, mas ele precisou seguir em frente. Em casa, ele reveza para cuidar da sua avó, juntamente com seu meio-irmão, o Kazu. O Kazu agora que quer arrumar um emprego, porém não qualquer emprego. Ele está tentando escolher, ele quer arrumar algo apropriado para ele. O Gain desapareceu nesse tempo. Nem sinal do cara. A Yuko volta para sua casa e em seu rosto tem uma triste marca das escoriações e ela não se lembra nada sobre o fatídico dia. Segundo ela, é difícil acreditar nos acontecimentos. O Reiji só pode tentar confortar ela e dizer que está tudo bem. Prometer que tudo irá melhorar é quase como um dever para ele. Mas os efeitos colaterais de toda essa confusão ainda estão presentes. Ao encontrar o pai da Shako na rua, o Reiji é agredido por ele. E tem que ouvir duras palavras de como ele teria destruído a vida da Sakuko. E como ele e a sua família são uma verdadeira doença para esta cidade. Isso faz o Reiji querer ligar imediatamente para a Shako. Faz tempo que ele não fala com ela. E na última vez que ele falou com ela, ela tinha dito que ia seguir em frente. Porém agora ele se tocou que não sabe nada sobre ela. E muito menos como ela está. E ela não poderia estar pior. Ela também saiu da escola e depois de todo esse tempo, em tom casual, ela diz para ele que quer ver ele novamente. E eles marcam de se encontrar na casa dela. Os pais dela não estarão em casa. E, chegando na casa dela, ele percebe que a casa tem um tom meio estranho, meio bagunçado. E lá está ela, Sakuko, a sua amiga de infância. Shako está magra e aparenta quase estar doente. Apesar daquele sorriso, ela ainda mantém uma certa naturalidade e convida a Reiji para entrar em seu quarto. Em sua estante, que antes era lotada de livros, agora está tudo vazio. Ela se desfez de tudo. O Reiji acha que é culpa dele que ela tenha mudado tanto assim. Ela parou de ir para a escola. E eles precisam jogar limpo. Shako revela que antes ela tinha pena dele. Porém agora é o contrário. Ele está preocupado com ela. Ele está tendo pena dela. E então, eles decidem brincar da velha brincadeira de confessionário. Onde os dois colocam um pano sobre suas cabeças. E sem olhar para o rosto um do outro, eles podem falar abertamente. Com toda sinceridade. E assim, a Shako começa. Ela diz que começou a questionar a mesmice da sua realidade. E assim, não conseguiu mais comer a comida de sua mãe. Ela começou a desmaiar na escola. E isso trouxe problemas e muita preocupação de todos por ela. E a partir daí, ela já não tinha mais interesse em nada. E aos poucos, ela parou com tudo. Sim, meu amigo. O nome disso é síndrome do pânico, depressão, ansiedade, enfim. Agora, a Shako só existe. Ao se comparar com o Reiji, ela se sentiu constrangida. Apesar de ter dito que seguiria em frente, ela parou. Enquanto isso, o Reiji estava de fato seguindo em frente. Trabalhando, cuidando de sua família. O Reiji se sentiu mal como tudo ocorreu. Porém, como adolescente, os dois reconhecem que não poderiam ter feito muita coisa. Mesmo se tivessem feito tudo de maneira diferente. A Shako acha que só ela continua infantil. E agora, ela faz a pergunta que mais gostaria de fazer para o Reiji. Ele ainda quer se matar com a Nagi? Aoi? Ele ainda acha que a vida dele se resume apenas cuidar de sua mãe e de sua família? Reiji sabe do peso de tudo isso. E ele não se sente maduro como ela diz. E assim, antes que ele possa dizer mais qualquer coisa, Sakoku tira sua roupa. Expondo suas roupas de baixo, largas, devido a perda de peso. E ela quer que Reiji transforme ela em mulher. E que os dois possam amadurecer juntos. E tudo isso, né? Para variar, com sexo. No passado, um contexto em que o pai da Shako pede para sua filha não se aproximar daquela família problemática. A família do Reiji. A Shako, de agora, quer mais uma vez entregar seu corpo para esse garoto. Tentar, pelo menos, né? Já que sabemos que esse é o jeito errado. E desse jeito, ela pressiona o Reiji. O mesmo Reiji que na infância, ela desprezava. O garoto tinha problemas na família, ele era um coitado. E ela se sentia superior a ele. Mas agora, pensando bem, por que ele nunca gostou dela romanticamente? Por ela ser gorda, sofrer bullying? O Reiji diz que não. Ele sempre admirou ela. Só que ela pensa, pô, agora ela tá magra. Ela ainda não está do jeito que ele gosta. Ela não tá atraente ou sexy como a Nagi? O Reiji diz que não pode dormir com ela. Pois, após ser esfaqueado, ele ficou, digamos, impotente. A Shako não acredita e pede provas. E não é que o garoto prova? Pois, após tentarem ter uma relação, ela vê de fato que ele não pode fazer nada. Shako, frustrada, manda o Reiji embora. Será que ódio? Raiva? É, ela acha ele um inútil. Depois disso, o Reiji chega em casa. E quem tá saindo de sua casa? Sim, a Shiba Sensei. A professora Yandere do mal. Ela tinha ido se desculpar com a mãe do Reiji após a alta. Ela diz que não esperava encontrar com o Reiji, já que era pra ele estar trabalhando. E ela está com uma ordem de restrição em que não pode se aproximar do Reiji. Mas já que o encontro aconteceu e pra não perder viagem, ela aproveita pra pedir perdão pra ele também e vai embora. Mas o Reiji vai atrás dela. E pra saber mais informações, começa a perguntar. E ele descobre que agora ela é uma professora de cursinho numa cidade vizinha. Ela reafirma o quanto se sente culpada, já que a mãe dele vai precisar de reabilitação pelo resto da vida. Então ela também precisaria compensar os danos pelo resto da vida. Ela também pergunta da Sakuko. Mas Reiji prefere omitir qualquer informação. Só que manos, não acreditem nessa mulher. Ela já sabe de tudo. Ela sabe de Gain. Ela sabe que o Reiji largou a escola. Tá trabalhando normalmente. Ela tenta falar pro Reiji voltar a estudar. Mas ele recusa. E diz pra ela não se sentir culpada, já que foi a mãe dele que se jogou na frente do carro. No fim, ela diz que, apesar de não estar em posição de dizer isso, ele pode contar sim com ela. O Reiji agradece. Obviamente, né? Se fosse eu, eu não confiaria nessa mulher. Mas o Reiji agradece. E ardilosamente, ela pede de volta a chave que ela tinha deixado com ele há tempos atrás. A chave do apartamento dela. E sabendo que ele não estaria com ela, ela vê aí uma oportunidade e entrega o endereço dela pra ele. E agora, como eu suspeitei, ela volta pra casa com um olhar bem sinistro. E ela diz que não pode mais deixar o Reiji na situação atual. Ela precisa fazer alguma coisa. E ao entrar em casa, lá está ele. O garoto desaparecido. O Gain. Ele estava escondido na casa da Shiba-sensei. Após o ocorrido com a Nagi, o Gain procurou a senhorita Shiba e pediu pra ficar no apartamento dela. Ela deixou. E com isso, ela arrumou um jeito de controlar toda a situação. Ela entendeu a situação e o pensamento do Gain. E como ele também estava preso naquela cidade. E qual era o envolvimento dele com a mãe do Reiji. Na mente da senhorita Shiba, só ela é capaz de ajudar ele. Mano, essa mulher é muito endere. Apesar de tudo, o Gain sabe que ela está tramando algo. Que essa mulher é do mal. A guerra pelo Reiji ainda não acabou. Ela apenas entrou numa nova fase. Mano, coitado desse moleque. Está todo mundo brigando por ele, de fato. De volta em casa, o Reiji encontra o pai do Gain. Ele também tinha ido visitar a mãe dele após a alta. E sua mãe avisa que ele terminou com o pai do Gain. Com as cicatrizes e os ferimentos, ela não é mais atraente. Depois disso, o Kazu pede dinheiro emprestado pro Reiji. Pra ir embora. Com isso, voltamos ao passado e vemos o porquê de Kazu ter se transformado num Rikikomori. Ele descobriu a verdade sobre a morte do pai dele e teve que manter, ser pressionado a manter um segredo após os fatos da morte serem encobertos. E que ele correria risco de vida caso trouxesse a verdade à tona. Depois disso, ele não conseguiu mais viver a vida normalmente. Mano, todos nessa história é quebrado mentalmente. Ninguém se salva. Cabe ao Reiji arrumar algum dinheiro pra emprestar pro seu irmão e ir embora da cidade. O Reiji não consegue encontrar a chave da senhorita Shiba e planeja ir pessoalmente na casa da professora pra pagar pela chave, já que ele não encontrou. Ao mesmo tempo, a Shako quer devolver o dinheiro que o Reiji tinha dado pra ela sair da cidade, lá atrás. E ao contar que ele vai na casa da Shiba-sensei, ela avisa que quer ir junto. Mano, a menina tá pressentindo mal e ela tá certa. Os dois se encontram, mano, essa Shako continua muito fofinha, né? Eles estão juntos, eles vão numa loja de conveniência, tá muito frio, eles vão tomar ali algo quente. E no caminho, o Reiji pede pra que a Shako se aconselhe com a senhorita Shiba. E que ela parecia centrada, diferente, tava seguindo em frente. A Shako acaba concordando, diz que dependeria de como ela receberia a ela. E os dois chegam finalmente ao apartamento da professora. A pessoa que atende a porta não era quem eles esperavam, era o Gain. E aí eu pergunto, o que será que vai acontecer neste estranho reencontro de três amigos de infância? Veremos isso no próximo vídeo, com a continuação de Shonen Noabes neste Setembro Amarelo. Eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho